Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao deputado Luciano Bispo a leitura do expediente. Leitura do expediente. Indicação número 64, barra 224, autoria do deputado Luciano Pimentel. Ofício número 256, barra 24, da Secretaria Especial do Gabinete do Governador, comunicando a realização do programa Governo Inerante Sergipe aqui, no município de Sede de São João. Ofício número 19, 20, 33, 34, 35, 59, 65, 86, 122, 123, 126, 258 e 280 de 2003, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, comunicando termos de cooperação e convênios. Lido expediente, Sr. Presidente. Passamos ao pequeno expediente, deputado Luiz Sonseca, primeiro orador do pequeno expediente. Eu vou contar agora com, daqui a meia hora, com o Jardim. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Estive, no dia de ontem, acompanhando o governador do Estado, Fábio Mitidieri, onde, nos municípios de Pedrinhas e São Domingos, foi entregue duas obras de reforma e quadra esportiva, tanto no município de Pedrinhas e, logo após, também no município de Simão Dias. E, naquele momento, na cidade de Pedrinhas, a diretora daquele estabelecimento fazia os seus agradecimentos ao governador Fábio Mitidieri pela realização daquela grandiosa obra que irá, sem dúvida nenhuma, melhorar a qualidade do ensino, dando uma melhor estrutura, tanto aos estudantes quanto aos professores. E, lá, a diretora fez questão de dizer que aquela quadra poliesportiva que estava sendo entregue no dia de ontem, ela iria servir não só aos estudantes daquele município, mas como também a toda comunidade, porque ali será também utilizado, além do esporte para os estudantes, também para servir também para ali eventos culturais e religiosos daquela comunidade. E, no município de Simão Dias, não foi diferente. Nós pudemos ver, na fisionomia estampada, de todos os estudantes e professores ali presentes, a alegria por estar recebendo também aquela grandiosa obra. E, com essas duas obras que foram inauguradas e entregues no dia de ontem, o governo de Sergipe já contemplou 40 escolas do nosso Estado, com reforma, ampliação e climatização. Com isso, eu parabenizo ao nosso governador do Estado e também ao secretário de Educação do nosso Estado, por os investimentos que estão acontecendo no decorrer da sua gestão, tanto do governador Fábio Mitidieri, quanto do secretário e vice-governador, também Zezinho Sobral. Para finalizar, para finalizar, eu quero finalizar citando uma frase do Nelson Mandela, quando ele diz a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E é esta arma que o nosso governador tem usado com os investimentos na educação do nosso Estado. Muito obrigado. Ainda no pequeno expediente, deputado Alinda, Brasil. Obrigado. Bom dia, seu presidente, bom dia aos deputados. Vou citá-los um por um, já que só temos quatro deputados, o presidente Garibaldi Mendonça, cinco, seis, agora chegou a Dailton, seja bem-vindo à Casa do Povo, a Dailton, Luciano Bispo, nosso deputado Babadeiro, Jorge Passos, a deputada Áurea Ribeiro. Bom, mas o início do trabalho legislativo na casa, o deputado Paulo Júnior acabou de chegar, mais uma vez esvaziada, mas a gente traz aqui vários assuntos importantes para a nossa, não só para a nossa casa, mas também para a população sergipana. Um bom dia a todos os funcionários, funcionários, pessoal da agência de notícias, pessoal da imprensa que está aqui presente, a população sergipana que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Alesi. Vou fazer minha descrição, sou mulher trans, cor de pele branca, estou com a saia prensada lilás, marrom, uma brusa com tom mais lilás, detalhes brancos, colado em renda irlandesa, marrom com várias outras cores, brincos, anéis, cabeça de louro médio, um pouco abaixo do ombro, hoje usando franjinha. Bom, senhor presidente, hoje acabei de chegar de um ato que está acontecendo agora, lá em frente à prefeitura de Aracaju, no centro administrativo, que reúne servidores e servidoras de várias categorias, vários sindicatos como o SACEMA, o SINDASE, o SINDIPEMA, o SESI, de várias categorias como da educação, da saúde, assistência social, guarda municipal, que estão cobrando uma negociação com o governo municipal de Aracaju, já que desde janeiro, como é que foi o prazo para voltar a negociação, para que haja um reajuste salarial e a valorização desses servidores. Então, eu fui lá prestigiar mais essa mobilização, essa assembleia geral desses profissionais, desses servidores, que precisam de conversar, dialogar, porque é através do diálogo que a gente consegue ver a melhor forma de valorizar e de respeitar os servidores e as servidoras municipais de Aracaju. Espero que com mais essa mobilização o prefeito escute... Mais dois minutos, deputada. Obrigada. Escutem as servidoras e servidoras do município de Aracaju. Mas, senhor presidente, ontem a nossa mandata realizou duas ações. Uma, lá na ELESE, que foi um encontro para articulação política e imobilização das comunidades de terreiro para efetivação da lei do Abril Verde, que é de nossa autoria e que foi sancionada no dia 2 de fevereiro de 2024, por coincidência, dia de Emanjá. E essa lei, ela institui o mês Abril Verde e também o selo de combate ao racismo religioso e à intolerância religiosa no âmbito do Estado do Sergipe, que é uma iniciativa pedagógica de combate ao racismo. E foi uma reunião muito importante, onde a gente escutou também algumas pessoas das comunidades, das casas de terreiros do nosso Estado. E também a gente já discutiu juntamente com a procuradora do Ministério Público Federal, Márcia Carvalho Dias de Figueiredo, e Érica Mitidieri, que é a secretária do Estado. Semana passada me reuni com ela para debater essa questão. E na próxima, no dia 23 de abril, às 15 horas, como já foi definido na Comissão de Direitos Humanos, iremos realizar uma reunião com os representantes das casas de terreiros, dos movimentos, das religiões de matriz africanas, para a gente discutir especificamente as violações de direitos humanos dessas comunidades, na garantia inviolável da liberdade de culto. Então, é isso, senhor presidente. Muito obrigada. Não há matéria para a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Deputado Jorge Passos, primeiro orador do grande expediente. Sr. Presidente, colegas deputadas, colegas deputados, servidores da casa, imprensa aqui presente, quem nos acompanha através da TV Alese e dos meios de comunicação dessa casa e também através das nossas redes sociais. Ocupo o grande expediente para trazer aqui, deputado Garibaldi Mendonça, dois temas. Um, já pedindo o apoio de Vossa Excelência, afinal de contas, nós realizamos aqui no mês passado uma importante audiência pública envolvendo a questão das torcidas organizadas. E por que eu falo isso? Porque agora teremos aqui no Estado de Segip, na próxima quarta-feira e no próximo domingo, as finais do Campeonato Segipano de Futebol. E depois daquela audiência pública que nós realizamos aqui, nada foi nos dito do que poderíamos evoluir. Uma audiência que nós ouvimos aqui diversos representantes das torcidas, dos times, OAB, também aqui presente, Defensoria Pública, alguns parlamentares, o pessoal da SSP. E lógico que agora a gente começa a receber cobranças, deputada Linda, sobre o que aquela audiência pública de fato produziu. Que é outro problema também sério quando a gente convoca audiências públicas nessa casa, porque as pessoas sempre ficam cobrando dos parlamentares o que nós conseguimos resolver através daquelas reuniões. E nesse quesito, deputado Garibaldi, como o senhor foi um dos que também esteve conosco aqui, que cobrou muito também, o deputado Marcelo Sobral, dentre outros que estavam aqui naquele dia, eu acho que é importante, já que a final do Campeonato Segipano acontecerá agora, quarta-feira, primeira partida, e no domingo, o jogo de volta, que a gente busquemos informações junto à Secretaria de Segurança Pública, que naquele momento lá atrás baixou uma portaria, disse que iria tomar as providências, e esse parlamento ainda não foi comunicado de nada. Então, mais uma vez, solicito que a gente possa ir em comissão, dois, três deputados, conversar com o delegado geral, que foi ele que esteve aqui naquele dia, para que a gente busque informações sobre como está essa situação envolvendo as torcidas organizadas no Estado de Segipto. Interessante, colegas deputados, até lendo uma manifestação de uma torcedora, deputada Garibaldi, nas suas redes sociais, ela disse que sempre quando ela ia com a roupa da sua torcida organizada, o policiamento fazia um determinado procedimento. Como está proibido agora, os mesmos torcedores foram, os procedimentos já foram totalmente diferentes, até inclusive mais tranquilos, e no final, realmente não tivemos confusão. Mas por que também não tivemos, deputado Garibaldi? Eu prestei atenção nos dois jogos que nós tivemos na semifinal, os locais que tiveram confrontos, que foram os terminais da Atalaia, do dia, e estavam com policiamento preventivo. No dia, tinham cinco viaturas, entre Polícia Militar e Guarda Municipal. Com certeza não iria acontecer nada ali. E não aconteceu, graças a Deus. Aqui também no centro, a mesma situação. Então, aquilo que nós falamos, muitas vezes nós perdemos o brilho ali de estar nas faixas estampadas, o pessoal fazendo o seu show também durante o momento do jogo. E ficamos também, lógico, de dar uma resposta a essas pessoas. Então, é importante que a gente volte lá, verifique junto à Secretaria de Segurança Pública, deputada Dailton, o que foi que foi produzido, como foi que eles estão estabelecendo esse contato com as torcidas organizadas, que a gente tenha uma final de paz, que ganhe o melhor. No nosso caso, a gente torce pelo Segipe, que ganhe o Segipe, o campeonato segipano desse ano. Sei que aqui tem torcedores do Confiança, mas que seja na paz, que é isso que a gente busca. E naquele dia, eu acho que o clima naquela audiência aqui foi muito tranquilo. A gente recebeu aqui diversas informações, mas não demos um segundo passo. E eu acho que é necessário fazer isso. Afinal de contas, foram três comissões, deputado Paulo Júlio, que se reuniram naquele dia aqui, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Desporto e Educação. Ouvimos, entendemos já, mais ou menos, o que é que é possível fazer. Agora precisamos colocar a mão na massa e fazermos algo, porque já vem aí o Campeonato Brasileiro da Série C, e a gente não sabe se as punições que foram adotadas pelos órgãos de controle irão permanecer ou não. Outro ponto, para finalizar aqui o meu grande expediente, colegas deputados, aqui é lamentar a forma como as pessoas que hoje conduzem a DESO, no caso, seu presidente, a gestão da DESO, tem procedido, deputado Luizão, com o município de Ribeirópolis. Há cinco anos, aproximadamente, foram cavados dois poços ali na Batinga, que é na chegada de Ribeirópolis, para servir, para melhorar o abastecimento de água da nossa cidade. Os poços estão cavados, deputado Carvalho, há cinco anos. E aí você não precisa me dizer que isso é culpa da DESO, isso é culpa da gestão de quem está à frente da empresa, não só dessa gestão, como da anterior, deputado Cacá. Ano passado, nós fizemos questão, numa conversa que tivemos com o governador, relatar isso, em fevereiro do ano passado, que existia necessidade de conclusão da obra da adutora, que vem trazer água do Rio de São Francisco, bem como, também, da interligação desses dois poços. Naquele momento, até houve uma ligação para o presidente da DESO, disse que iam resolver, e olha, deputado Galibaldi, o investimento que é necessário para fazer essa interligação, 800 mil reais, foi isso que ficou demonstrado numa ação que nós temos no Ministério Público, 800 mil reais. E até hoje, a DESO não interligou, e Ribeirópolis sofre, muitas pessoas reclamam da falta de abastecimento de água contínua no nosso município. Lógico, eu sei que os trabalhadores da DESO não têm culpa do que vem ocorrendo, mas a gestão poderia priorizar e finalizar esse serviço que tem cinco anos. A adutora que vai melhorar o abastecimento de água, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, Moita Bonita e Nossa Senhora das Dores, com 97% de execução de obra já feita, mas não finalizam, e com isso a água não chega com melhor qualidade nesses municípios citados. Então, faço aqui mais uma vez um apelo ao presidente da DES, que ele possa olhar o quanto ante isso. Lógico que mais uma vez vai provocar o Ministério Público em Ribeirópolis, para poder também mais uma vez cobrar da DES uma solução ao que poderia ter sido evitado, mas que infelizmente deputada Linda ainda persiste e a gente espera aqui providência. Era isso, senhor presidente, colegas, deputados e deputadas da manhã de hoje. Deputado Jorge, com relação ao que a senhora falou sobre as torcidas organizadas, eu fui para o jogo no domingo e você não vê mais aquele espetáculo entre as torcidas, aquelas bandeiras, as charangas, que era até uma briga normal, como se chamava entre torcidas. A briga toda era fora. E fora parece que já resolveram, que é com relação ao policiamento nos terminais. Então, eu acho que a gente tem que ter uma decisão com a CH3 de Segurança Pública, o próprio Ministério Público, para ver se volta as bandeiras, volta as charangas, aquelas torcidas organizadas que tinham, que era um espetáculo bem bonito, que era no campo e hoje a gente não está vendo mais isso. Eu fui domingo, presenciei e nada, só os gritos de um lado e grito de outro, mas sem espetáculo. O presidente não gostou do resultado não do ministro. Não. Ainda Linda Brasil, no grande expediente, Boa Excelência, tem a palavra. Obrigada. 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 Bom dia, bom dia, seu presidente, novamente, agora, bom dia para os deputados, deputadas, agora que a casa está cheia, fico muito feliz quando essa casa está cheia e também, principalmente, nas galerias, esperava que, também, espero que também, as galerias possam estar sempre cheias, porque a gente acaba também apresentando para a população as demandas que recebemos. Bom, senhor presidente, no último sábado, pela tarde, eu fui visitar duas comunidades lá no povoado Pirambu, aqui próximo, aqui da Grande Aracaju, que foi a comunidade quilombola Alagamar, que fica, que tem mais de 180 famílias, e o quilombo já foi reconhecido como comunidade quilombola pela Fundação Palmares, porém, ainda não recebeu a titulação das terras. e essa bolsa que eu estou aqui hoje, deputada Áurea, olha que bolsa linda, maravilhosa, que as artesãs fazem lá com cipó de oricuri, eu conheço a de curi lá, eu quebrava muito a de curi, mas, e que eles fazem um trabalho belíssimo lá, que infelizmente não é valorizado, eles reclamam que o pessoal compra um valor muito baixo e acaba repassando valores muito altos, a associação lá de comunidade reivindica do governo do estado o maior incentivo, não para que essas artesãs e artesãos possam vender e valorizar esse trabalho belíssimo, acabei comprando essa bolsa e vários outros materiais que a gente vai apresentar, mas antes de fazer minha fala, eu vou apresentar um vídeo que a nossa equipe de comunicação fez, lá alguns registros e a partir do vídeo eu vou fazer as minhas colocações. Podem colocar aí. Podem dar pra aí. Olha lá, vários materiais, bolsas, tapetes, várias, e a maioria são mulheres, né, como é uma comunidade quilombola, a gente vê que a grande sua maioria das pessoas são pessoas negras que estão reivindicando direito. A filha dessa quilombola, ela ficou, falou, né, da felicidade da filha dela ter entrado na universidade lá em São Paulo pelas cotas. então, a importância, né, dessas ações e afirmativas como as cotas para que pessoas que venham, né, dessa comunidade possam, é, adentrar, né, nas universidades e possam mudar a realidade. Então, além, né, da luta pelo reconhecimento, né, e a titulação lá da comunidade quilombola a Alagamar, eles também exigem, né, e pede que o governo do estado possa incentivar, já que a maior renda do município justamente são esses materiais dessas bolsas. Olha que sexto lindo, olha, Carminha, que é lá na comunidade Alagamar, tem as mulheres e elas não são associadas, uma coisa que eu achei, depois eu vou passar para a minha assessoria, que elas têm medo de se organizar, de perder alguns benefícios, né, que elas têm. Então, é, foi muito importante essa visita e depois de lá existe um assentamento que é São Sebastião que nesse assentamento existe duas fábricas, uma de popa e outra, né, de bolos, de comidas e que infelizmente também não tem incentivo. Tem máquinas lá que eles receberam e que não estão sendo utilizadas por causa, né, de que não tem capacitação e alguns equipamentos eles nem sabem como usar, né, como uma empacotadora de popas que eles receberam. Então, é muito importante que além, né, do governo destinar os recursos, né, tem uma ali, ó, ali é uma sorveteira que está quebrada há anos e que eles receberam, mas é no Pirambu. Existe a comunidade Quirombola Lagamar e esse assentamento e outra reivindicação que eu vi agora no vídeo, se puder voltar, é sobre os dois quilômetros de asfalto que tem ali da BR, né, que passa SE 100, né, que é só dois quilômetros da Daito, já que você é ligado à DR, eles me solicitaram também que eu pudesse ver juntamente com o senhor, com o pessoal do DR, né, a possibilidade de asfaltar, porque quando chove os filhos acabam não tendo nem possibilidade de estudar, porque tem alguns locais ali que é difícil acesse, eu vou passar, dar uma parte à deputada Dailton Martins. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Linda, é uma comunidade que eu conheço muito e eu queria pedir a vossa excelência também, nós vamos colocar emenda lá para a associação lá do Lagamar, que pedir a vossa excelência também, coloque uma emenda para lá para ajudar aquela associação, que eles têm um trabalho muito bonito, então eu vou colocar emenda e eu queria pedir a vossa excelência também colocou uma emenda para ajudar lá a comunidade do Lagamar. Com certeza, eu me comprometi e eu até ia falar com o senhor porque eles disseram que o senhor, eles não têm a certeza que tem um título de utilidade pública, eles disseram as duas, que passou para a assessoria do senhor e não sabe se tem um título, aí eu aproveitando eu ia fazer, já que o senhor me cobrou publicamente, eu vou cobrar que foi uma reivindicação e eles pediram para conversar com o senhor sobre a documentação que eles passaram para o senhor para a regularização do título de utilidade pública e até agora eles não tiveram a resposta da vossa excelência. Então, que depois, se possível, me passe essa informação, porque se o senhor não der entrada, eu darei a entrada, porque foi um dos, o senhor me fez lembrar que foi esse meu compromisso que eu fiz com eles, se tivesse o título de poder ajudar. Na verdade, a associação está desativada, tem a associação só dos moradores. Então, muito obrigado aí pelo senhor, a parte, por essa provocação e que espero que o senhor dê uma entrada no título deles, tanto do assentamento, tanto da comunidade que o ambola. Também, seu presidente, ontem, eu, porque a deputada a babadeira não para, além das duas atividades que a gente, que eu citei no pequeno expediente, que foi o encontro com o pessoal das comunidades de terreiro e também, ah, tem outro, que eu não acabei, deu no tempo falar, que à noite, seu presidente, eu tive um encontro na segunda edição, deputada Carminha, do Conselho Popular de Educação, que é uma ferramenta que a gente está escutando o povo e sabe que a gente trouxe ontem virtualmente, eu até me comprometi da gente ver uma ação, ela diz que esse semestre está muito difícil de viajar por causa das demandas, principalmente, está chegando as comemorações do orgulho LGBT, no próximo mês tem o dia mundial de luta contra a LGBTfobia, que é 17 de maio e em junho tem o dia de orgulho que é Simila Ra, que ela é a Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que é uma secretaria do Ministério dos Direitos Humanos, e ela trouxe algumas ações que estão sendo desenvolvidas, e uma das ações, deputado Garibaldi, se o senhor já ouviu falar, que é um projeto que teve até repercussão e recebeu um título internacional, que é o projeto Trans Cidadania, lá na época que a Dade era o prefeito e ela era a coordenadora, e esse projeto fez com que muitas pessoas trans, que não tinham condições de empregabilidade, pudessem dar possibilidade a essas pessoas a poder ter um emprego, é um projeto ligado à empregabilidade, ela disse que na portaria que vai sair recentemente, o governo federal vai dar uma bolsa, mas que os governos estaduais iriam se responsabilizar com a equipe multidisciplinar para fazer tanto o cadastro, a avaliação dessas pessoas para efetivar esse projeto tão importante que é o Trans Cidadania. Então, foi um encontro muito importante que teve várias pessoas e Sine Laha, que é uma amiga querida que está nessa secretaria, apresentou as ações que o Ministério dos Direitos Humanos junto com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, está desenvolvendo para que a gente possa fortalecer. Eu apresentei também um estatuto que a gente já protocolou dia 30 de janeiro, que é um estatuto de políticas LGBTQIA+, aqui no Estado de Sergipe. Mas, isso foi de ontem à noite. Ontem pela tarde eu fiz um encontro com as comunidades quilombolas, à noite esse encontro com o pessoal, com a representante nacional LGBT e pela manhã, pasme, eu visitei o CAPES AD3 Primavera, que fica localizado lá no bairro Atalaia. e eu fiquei chocada pelo que presenciei lá, que infelizmente são várias denúncias. A denúncia que eu recebi foi a falta de medicamentos, né, que algumas pessoas estavam com dificuldade de conseguir, que são a cetralina, a amitripirina e a carbamazepina. Só que quando eu cheguei lá, eu vi outra realidade, é um centro, é um equipamento que foi inaugurado em 2022, só que a estrutura é um calor infernal que não tem nem condições. E, pasme, tem duas salas de oficina que tem ar-condicionado, só que os ar-condicionado estão quebrados, quer dizer, vários profissionais, várias pessoas, oficineiros que trabalham com oficina, porque a deputada Carminha sabe que atenção à saúde mental precisa de atividade, né, seja oficinas, atividade artística, né, para que eles possam, né, ter um tratamento melhor. Só que os oficineiros estão sem trabalhar, porque falta material, os próprios oficineiros dizem que tem de comprar do seu bolso para comprar coisas, para desenvolver atividades artísticas, e infelizmente, tem três máquinas lá que estão paradas nessa sala de oficina, primeiro porque não tem alguém capacitado, e também a sala está impossibilitada, impossibilitada. Eu vou pedir para passar também o vídeo lá do Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPES, lá na rua na Atalaia. Olha aí, fizeram, é recente esse galpão, mas essas telhas de Atenito é um calor, e nessa sala, tem as salas que estão funcionando, como eu disse, que está quebrando, mas, é, porque tiraram o vídeo, aí eu conversando com alguns servidores, né, sobre algumas questões, algumas denúncias, e depois eu fui convidar, né, conversar com os usuários, eu espero que, penso que, olha aí, foram várias denúncias de usuários, né, não só em relação à alimentação, o calor, ali tem um bebedouro só, ali naquele ambiente, que o bebedouro estava, é, entupido, e que não tinha água gelada, olha aí, o único bebedouro, ali naquela parte, encontrei, infelizmente, uma amiga, né, que, infelizmente, está há anos, né, com esse cuidado, olha aí, as máquinas, aí a sala, né, aí já é a representante do CAPES que chegou lá, depois que viu que eu estava lá, ela chegou, e acabou dizendo que é a questão da falta de material, é a burocracia, como sempre, né, dos editais, da licitação, agora, para contratar, artistas, para fazer fecha, não precisa de licitação, agora, quando é, para que possa fortalecer um equipamento tão importante, né, que quando eu avisei que iria lá, eu recebi várias denúncias, né, da questão da saúde mental do nosso Estado, eu recebi de uma usuária, de uma UBS, lá de socorro, deputada Carminha, que também tem alguns medicamentos, né, e atendimento a psicólogo e psiquiatra, que está difícil, lá nesse CAPES mesmo, só tem um psiquiatra que atende duas unidades, e que, se tiver alguma nova consulta, só pode ser agendada para julho, e a gente sabe que saúde mental, a gente não pode esperar muito tempo porque agrava, e quando eu apresentei esse vídeo, eu recebi algumas denúncias lá, de uma UBS lá em socorro, que também está com dificuldade de agendar, e vai para o sistema, o sistema não, é porque ainda não tem um profissional disponível, então, uma das outras denúncias que a gente recebeu, não só lá do CAPES, mas é uma questão da rede, a justificativa da responsável disso, porque a tabela SUS é muito pequena, e alguns profissionais não querem, preferem, principalmente psiquiatra, irem em atendimento particular, mas se tiver um olhar dos gestores que possam melhorar esse salário, porque a gente sabe que a tabela SUS está defasada há muito tempo, mas a gente sabe que também o governo, os governos, tanto os municipais, estaduais podem colocar um valor a mais para incentivar a procura. Então, foi uma visita muito importante eu conversar não só com os trabalhadores, Inês, que é a responsável técnica pelos equipamentos de psicossocial aqui do município, foi lá, conversou comigo, disse que a questão dos ar-condicionados só tem 15 dias, mas que já estava na demanda, já tinha uma demanda, mas o que eu achei o mais absurdo é que faz um projeto recente e não se preocupa com a questão de climatização, a área daquela, colocar aquelas trevas eternitas, que diz que até quando o prefeito foi lá, disse que saiu todo molhado, e ele já percebeu o que precisava de mudança, então quando for fazer uma reforma, uma tentativa de melhorar, precisa pensar também, não só nos usuários, mas bem como nos trabalhadores e nas trabalhadoras. Por fim, mais uma vez, Edivaldo, negocia com as servidoras e servidores do município de Aracaju, respeite o servidor e a servidora, valorização e reajuste salarial já, e parabenizar toda a categoria, o SACEMA, o SINDASE, o SINPICE, vários sindicatos, SINDIPEMA, o SIGMA, que é o dos guardas municipais, vários outros sindicatos que estão hoje lá em frente à prefeitura de Aracaju, na tentativa de conversar e dialogar com o prefeito para chegar a uma solução para que os direitos desses servidores e servidoras sejam respeitados. É isso, seu presidente, meu muito obrigado. E olha, quem quiser conhecer, eu esqueci de dizer, mas eu acho que é o Instagram, a gente vai divulgar que é o Instagram lá da comunidade, eu comprei essa bolsa para a gente valorizar a cultura, a arte dos artesãs que são pessoas que às vezes é a única forma de sobrevivência e que faz um trabalho belíssimo em todo o nosso Estado. É isso, seu presidente, meu muito obrigado. Ainda no grande expediente, a palavra Luizão, dando trampo. É só para eu dar um cacete lá no prefeito São Cristóvão. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia a todos, funcionários da casa, a todos que estão na galeria. Seu presidente, nesse domingo, eu estive na passeata aí do pessoal dos autistas lá na orla de Aracaju. E quero aqui parabenizar a todos que organizaram, deputado Adair, aquele movimento, movimento muito importante na defesa das pessoas com aspecto autista. E houve muita cobrança lá, seu presidente, por parte dos organizadores de nós políticos. E é legítima essa cobrança, deputado Cacá. Mas no final de tudo, depois de tanta cobrança, eu conversei com o pessoal da organização e falei para ele, eu disse, esse é o momento onde vocês da organização podem enquadrar nós políticos para que nós possamos fazer um compromisso com essas mães e com essas pessoas que estão aqui, com essas crianças, para a gente poder estar ajudando a melhorar essa situação. E ele me passou que não poderia tal, até entendi. Mas se houve a cobrança, nós estávamos lá, tem alguns políticos lá, estava eu, estava Samuel Cavalho, estava Lidiane Lucena, Iandra, Emília Corrêa, estava todo mundo lá e era o momento do pessoal da organização enquadrar a gente e a gente poder fazer o compromisso com aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. Eu achava que era o momento ideal para isso, mas infelizmente não pôde. E eu saí de lá, deputado Cacá, com um sentimento de tristeza. Por que o sentimento de tristeza? Porque a única certeza que eu tinha quando eu saí dali era que aquelas pessoas que estavam ali no outro dia não ia ter condição de dar um tratamento digno a seus filhos. Infelizmente, existe leis no Estado, existe, foram até aprovadas aqui, protocolei também um projeto de lei onde a gente visa capacitar profissionais da educação para poder estar lidando com essas crianças, ainda não foi para pauta, um projeto de extrema importância onde todo mundo cobra isso, que nas escolas é uma dificuldade muito grande deputado Cacá, sobre essa questão aí. E eu saí de lá com esse sentimento de tristeza porque eu sabia que no dia seguinte muitas mães ali não poderia dar um tratamento digno a seus filhos. E era um momento onde a gente ia se comprometer com essas pessoas, pelo menos aqueles que estavam ali. Que no meu entendimento uma das maiores dificuldades também é sobre o tratamento. Muitos não têm condições de pagar e não existe uma clínica especializada pública em Sergipe para poder estar oferecendo esse tratamento a essas pessoas. E eu acho que já está passado da hora de todos nós descer do palanque. Infelizmente essa é uma pauta que a gente vê todo mundo falando de deputado vereador prefeito todo mundo fala vai vir agora eleição de prefeito vereador pode ter certeza que o discurso é um só vamos melhorar a vida das pessoas dos autistas isso é o que a gente mais vai ver agora aí vai vir eleição para deputado é a mesma coisa termina a eleição o povo continua no mesmo sofrimento do mesmo jeito e ninguém tomou atitude pra nada e eu acho que já está passado da hora da classe política independente de sigla partidária independente de qualquer coisa se juntar e a gente tomar uma atitude pra cima uma atitude concreta não uma atitude de discurso discursar e numa caminhada tirar um retrato fazer um vídeo tô aqui com o pessoal do autismo tão incentivando tão motivando terminou tá todo mundo postando seus retratos postando seus vídeos e aquelas famílias voltam pra casa e no outro dia não pode dar um tratamento digno a seus filhos civil pra que ou nós temos uma atitude concreta de ir pra cima pra resolver isso aí eu não vou adiantar se juntar todo mundo se todos os deputados aqui chegar no final do ano e dar uma contribuição das suas emendas vamos construir o maior centro de tratamento para que pessoas do aspecto autista do Brasil constrói se cada um de nós tirar 500 mil é 12 milhões de reais a gente constrói o maior centro de tratamento para pessoas do aspecto autista e resolve que é um dos maiores problemas é esse que as pessoas não tem condições de dar um tratamento digno a seus filhos não tem pra onde levar às vezes no particular deputada daúria ainda tem que marcar pra não sei quanto tempo ser atendido que não tem infelizmente não tem e nós temos que tomar essa atitude concreta e não ficar só no discurso o discurso é bonito faz a gente delirar chorar mas a pior situação é aquela mãe aquele pai que está ali sofrendo com o seu filho precisando de um tratamento e não tem condições de dar e nós tem que ter essa atitude uma atitude concreta uma atitude pra fazer valer sim esses movimentos e não uma atitude de foto de vídeo que isso não vai resolver não vai adiantar nada se toda classe política deputados estaduais deputados federais senadores governo tomar atitude e todo mundo dar sua contribuição aí sim vai resolver esse problema e eu peço aqui até o governador Fábio Mitidieri que ele mexa nessa situação aí elabore um projeto pra gente tentar construir um centro de tratamento especializado pra pessoas com autismo e mande aqui pra assembleia pra gente ver valores tudo pra ver quanto cada um pode aqui ajudar liberar pra gente construir dar de fato um tratamento digno a essas pessoas que que precisa precisa mais do que nunca que eu saí de lá triste eu não saí de lá feliz que na verdade deputado eu nem queria ir eu nem queria ir porque eu sabia que quando eu saísse de lá eu ia sair triste porque a única certeza que eu tive deputado geógico é que no outro dia aquelas pessoas não iam poder dar um tratamento digno a seus filhos e eu tô falando isso aqui não é discurso da boca pra fora não eu tô disposto a ajudar agora uma ajuda concreta pra gente poder tirar das nossas emendas aqui pra gente construir isso sim vai funcionar é essa atitude que nós temos que ter não é aquela atitude pra ficar só no discurso vamos todo mundo ajudar contribuir independente de sigla partidária independente de qualquer coisa esse é o caminho é o caminho como eu tive aqui a última audiência pública que eu tive aqui sobre crianças as pessoas com síndrome de Down o tempo todo é inclusão 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 termina a audiência vai todo mundo pra casa e ninguém foi incluído e nada aí pronto terminou todo mundo eu pedi a parte e falei já que estamos falando de inclusão vamos pegar essas crianças tem aqui tem alguns fotógrafos garotos com síndrome de Down fotógrafo o que a gente poderia fazer conversar com o presidente jefferson e a gente incluir um ou dois daqueles meninos no quadro de funcionários da assembleia legislativa pra gente dar o exemplo abrir portas pra que prefeituras contrate pra que o governo do estado contrate a assembleia deputados isso sim é a verdadeira inclusão entendeu presidente e é isso quer dizer a gente ou a gente toma uma atitude ou a gente vai ficar a vida toda nesse discurso crianças com autismo crianças com autismo sim tem o autismo tá ali e o que é que vamos fazer vamos tratar vamos construir um centro de tratamento especializado pra cuidar dessas pessoas ou não passo a parte ao deputado Jorge deputado Luizão somando também com o pronunciamento de vossa excelência lógico que realmente a missão do deputado estadual é uma missão que nos deixa às vezes como eu sempre digo frustrados porque todos e todas chegam aqui com a determinação de tentar mudar a realidade mas a missão princípua do poder legislativo muitas das vezes não nos dá a força não nos dá a caneta pra resolver lógico que o instrumento das emendas parlamentares que foi criado recente nessa casa hoje já nos dá uma autonomia a mais com relação aos autistas é indiscutível a necessidade de um ambiente multidisciplinar pra acolher principalmente aquelas famílias que não tem condição e aí eu já sugiro também a deputada linda já teve oportunidade de conhecer eu já conheci de fazermos em comissão uma visita deputado garibaldo é o ser 4 que é um grande equipamento já do estado de segipe vizinho ao use que tem como seu objetivo cuidar de diversas deficiências então assim seja motora psica mental todas o equipamento está lá pronto são 4 ser 4 cada disso são 4 categorias serem atendidas lá e muitas das vezes lá o equipamento não está rodando por falta de alguma coisa então assim qual é a nossa sugestão ao invés de a gente construir um novo equipamento se aquele ser 4 já servir para fazer esse atendimento porque lá tem alguns profissionais vamos dizer que esteja faltando outros aí sim a gente direcionar se for o caso algo das nossas emendas para o próprio ser 4 atender essas pessoas a gente já ganharia o tempo porque evitaria uma nova construção que a gente sabe que demandaria um ano um ano e meio então fica aqui também essa sugestão para somar no teu discurso com relação a audiência da síndrome de Down só para concluir Luizão pode agradeço só para concluir a gente viu sim que é importante você percebeu aqui naquele dia que aquelas crianças aqueles adolescentes são mais crianças tem a possibilidade sim de trabalharem de ter a sua autonomia eu acho que se o poder legislativo abraçasse essa causa eu acho que no Brasil ia ser algo pioneiro ia ser uma das primeiras carteiras se não for a primeira então assim realmente precisamos no teu caso aí a gente pode ir junto foi uma ideia tua conversar com o presidente Jefferson para ele verificar essa possibilidade porque com certeza quem ganha é o parlamento e como você disse a gente sai um pouco do discurso mesmo sabendo que a casa parlamentar é para falar e para falar e para discursar mesmo mas a gente pode também resolver determinados problemas agora lógico sempre lembrando isso que quem tem o condão realmente de resolver é quem está no executivo nossa missão é fazer esse elo entre a sociedade e o executivo levarmos as demandas e como eu disse isso frustra demais porque a gente ganha uma eleição pensando que a gente chega aqui como eu cheguei no meu primeiro mandato no meu segundo e nesse terceiro com aquela vontade de mudar uma realidade de mudar algo e termina o mandato você olha para trás o que foi que eu fiz? nada o que foi que eu mudei? nada o que foi que a gente conseguiu construir? nada e realmente é muito triste essa parte na minha avaliação do mandato parlamentar mas parabéns pela disposição pela luta e sei também das cobranças da sociedade ao parlamento mas são ideias como essa que você dá que a gente pode inclusive mudar muita coisa meus parabéns muito obrigado Jorge e é isso como vossa excelência falou quem está lá fora às vezes não sabe da dificuldade que temos aqui para poder estar mudando da forma que a gente gostaria que fosse mudado mas devagarinho passo a passo a gente vai conseguindo chegar a atingir nem que seja 10 ou 15 ou 20% daquilo que a gente tem vontade e de 10 em 10 de 15 em 15% a gente vai conseguindo melhorar um pouco basta a gente ter atitude como o senhor falou aí basta a gente ter atitude para a gente poder ir para cima e tentar solucionar esses problemas e sobre esse espaço vossa excelência falou aí é interessante que a gente fosse lá visitar para a gente ver como é que está a estrutura se dá para a gente conversar com o governador para que aquilo funcione e possa dar um tratamento digno a essas pessoas que tem o autismo a síndrome de Down dentre outras também outros problemas quero passar a palavra ao deputado Adair obrigado senhor deputado novo deputado Luizão eu sugeri aqui convidar o doutor André do C4 para vir aqui falar sobre o que o C4 as atividades que tem lá e aproveitar também para lembrar vocês que no ano passado nós aprovamos aqui uma doação de um prédio para uma associação na Barra dos Coqueiros associação do Olimar essa associação hoje atende 87 crianças 87 crianças autistas com assistência social fonoaudiólogo psicólogo neuropisicopedagogo e clínico geral então em nome da associação espero agradecer aos deputados que votaram favorável a doação àquele prédio até lá atendendo também essas crianças fora outros atendimentos já que estão falando de autista está atendendo a Barra dos Coqueiros 87 autistas e pedir também emenda para essa associação para que ela possa atender mais autista e prestar mais serviço à nossa população quero aqui agradecer a vocês isso que vocês lembraram e eu vi aqui que mandaram para mim essas 87 crianças que são atendidas por essa associação muito obrigado novo deputado Luizão Donatel eu que agradeço a vossa excelência deputada Daílto pode contar com a nossa ajuda quando chegar no tempo no final do ano pode pedir ao pessoal dessa associação que me procure no meu gabinete que com certeza eu irei estar ajudando com um pouco das nossas emendas e é isso é isso que eu tinha que falar domingo movimentação mas com aquele sentimento de de tristeza onde a gente sabe que no dia seguinte pessoal não ia conseguir dar um tratamento digno aos seus filhos mas vamos para cima e eu acredito que depois dessa fala aqui muita gente muda um pouco a forma de pensar e a gente tenta melhorar essa situação para a gente levar esse tratamento digno a essas pessoas que tanto merecem essas mães e esses pais que tanto sofrem para lidar com os seus filhos quero passar a palavra aqui ao nosso líder o excelentíssimo deputado Cristiano Cavalcante deputado Luizão colegas deputados senhor presidente eu me somo a essa pauta que o senhor traz aqui hoje uma pauta extremamente importante legítima e que nós devemos dar um olhar especial para esse para o transtorno do espectro autista e ao tempo eu quero aproveitar para convidar o senhor e alguns colegas deputados aqui para conhecerem esse projeto que é desenvolvido na cidade de Capela pela prefeita Silvani cidade de Capela tem neuropediatra tem psicólogo tem psicopedagogo tem fonoaudiólogo tem o terapeuta ocupacional tem assistente social e é um trabalho belíssimo feito naquela cidade a gente vê a realização das crianças e principalmente dos pais que a acompanham diariamente então mais uma vez eu quero deixar registrado aqui esse esse importante tema que o senhor traz hoje discutindo me somo também na contribuição na destinação da emenda contem comigo também para que a gente possa tratar e dar ainda mais atenção a essa situação então parabéns deputado Luizão e conto com o nosso apoio nosso trabalho muito obrigado Cristiano é um trabalho importante quero parabenizar aí o trabalho que a prefeitura de Capela desenvolve e quero passar também a palavra a deputada Carminha bom dia bom dia a todos bom dia Luizão Luizão eu também estive na orla no sábado né eu não não estive no domingo porque eu tinha um compromisso mas no sábado de manhã nós tivemos uma movimentação também com os autistas e realmente a sensação que a gente passa eu entendo é e quero dizer o seguinte que foi um dos meus primeiros projetos aqui foi que foram votados por todos nós que foi para ser criado políticas públicas voltadas para essas pessoas né para essas crianças autistas lá em Nossa Senhora do Socorro nós temos atendimento através da educação né a educação e nós já temos sim é dependendo da sala e dependendo da quantidade são três professores por sala né para essa essa questão da inclusão e agora o gestor comprou um clube lá né e está terminando já a reforma para ser um centro como vai ser lá em Capela como tem lá em Capela já né que eu quero parabenizar também belíssimo lá de Capela eu conheci então a gente vai fazer isso sim lá em Nossa Senhora do Socorro também porque a gente está vendo a necessidade eu visito casas Luizão que tem mães que tem três filhos autistas e ela só sobrevive do Bolsa Família mais três minutos deputado então quero dizer também que estou com você nessa para a destinação de emendas vamos sim vamos nos unir porque essa causa é realmente muito importante e está muito crescente né em nosso estado então conto comigo tá bom muito obrigada meu amado muito obrigado deputada Carminha e outra coisa também que eu vi na caminhada muita gente falando é sobre preconceito né de pessoas com essas pessoas que têm o autismo o que é que acontece muitas das vezes deputada Carminha a pessoa acha que não fulano de tal está com preconceito porque aquela criança é autista muitas das vezes é a desinformação que antigamente essas crianças agitada é corria pra lá pra cá todo mundo dizia esse menino é aluado esse menino é doidinho porque o pessoal não sabia não sabia e muitas das vezes acontece até na escola de um profissional de educação daquele ali é pecar numa fala de dizer que o menino desse é doidinho é aluado é isso e aquilo muitas das vezes por falta de conhecimento por isso a importância deputado Geógio do nosso projeto aqui onde visa capacitar profissionais da educação pra poder estar lidando com essas crianças esses profissionais capacitados ele vai poder detectar os primeiros sinais de uma criança que tem autismo e isso é importante e eu peço seu presidente que se o senhor puder dar essa força pra que o nosso projeto tramite e a gente possa aprovar aqui esse projeto nosso aí que visa capacitar esses profissionais da educação pra poder a gente levar um pouco mais de dignidade pra dentro das escolas pra poder estar lidando com essas crianças que tem autismo meu muito obrigado que Deus nos abençoe ainda no grande expediente deputado Cristiano Cavalcante bom dia senhoras deputadas senhores deputados público que nos acompanha pelos mais diversos meios imprensa aqui presente usa tribuna na manhã de hoje senhor presidente inicialmente para registrar a conclusão da implementação da primeira fase do programa Prato do Povo pelo governo do estado por meio da secretaria de assistência social em parceria com os municípios sergipanos ao todo são mais de quatro mil e duzentas refeições diárias prontas e balanceadas oferecidas a famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios de Cumbi Graco Cardoso Canhoba Pedrinhas Santana de São Francisco Muribeca Ilha das Flores Feira Nova Arauá Macambira São Miguel do Aleixo General Mainá Pinhão Telha Siriri São Francisco Santa Rosa de Lima Itabi e Nossa Senhora Aparecida além dos municípios de Malhada dos Bois e Pedra Mole onde o programa foi implementado na última sexta-feira trago esse registro pois a Assembleia Legislativa foi fundamental na implementação do programa visto que foi implementado por meio de uma lei aprovada por unanimidade nesta casa numa demonstração da importância da pauta para atender famílias em vulnerabilidade alimentar além disso é importante salientar que para garantir a lisura na implementação do programa o governo do estado provocou por meio de ofício o Ministério Público para que a instituição fundamental na garantia de direitos pudesse acompanhar a devida execução do programa nos municípios sergipanos e aproveito para parabenizar não apenas o governador Fábio Mitidieri pela iniciativa como também a secretária de Estado da Assistência Érica Mitidieri pela execução de um programa tão complexo respeitando todas as fases de formalização licitação e contratação de empresas o prato do povo é comida na mesa e torço para que em breve a segunda fase seja plenamente implementada em nosso estado também gostaria de registrar a realização da 13ª edição da festa Amigos do Leite que ocorreu entre os dias 4 e 7 de abril em Santa Rosa do Hermírio localizada a 180 quilômetros de Aracaju e responsável por uma produção diária de 200 mil litros de leite se consolidando como o maior produtor de leite de toda a bacia leiteira de Sergipe gerando renda e desenvolvendo o alto sertão sergipano a festa Amigos do Leite realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe SOS Eventos e pelo professor Odair José de Oliveira com o apoio irrestrito do governo do estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura é uma verdadeira celebração do potencial do alto sertão sergipano numa localidade que se desenvolveu tendo leite como fonte de renda para 90% das famílias abastecendo grandes laticínios sergipanos infelizmente não pude estar presente na edição desse ano mas é inegável a importância do evento não apenas para a região mas para todo o estado conheço o evento e sei da importância para o setor movimentando a economia mas também levando novas tecnologias para a melhoria da produção de leite por meio dos produtores locais e registro aqui a grandiosidade do evento para a região pelo volume de negócios deste ano que chegou a aproximadamente 25 milhões de reais aproveito para registrar aqui meus votos de congratulações pelo grande sucesso do evento deste ano e me deixa especialmente feliz em saber que ano após ano esse evento segue crescendo juntamente com a cultura do leite na região de Poço Redondo nós vamos a Simão Dias onde o governo do estado esteve presente na última segunda-feira trazendo duas boas notícias inicialmente gostaria de registrar que durante a visita do governador Fábio Mitidieri a fábrica Caltrevo no dia de ontem o governador recebeu a informação de que a empresa irá duplicar os investimentos e a capacidade de produção em Sergipe com valor estimado na ordem de 50 milhões de reais durante a visita inclusive foi ressaltada a atuação do governo do estado na captação de novos negócios focando principalmente no estímulo a geração de emprego demonstrando nitidamente o momento de alta capacidade de Sergipe para atrair novas empresas fato que em parte contou com o apoio da Assembleia Legislativa no ano passado quando aprovamos aqui nesse plenário projetos de lei voltados ao desenvolvimento econômico do estado e esta não é a única prova de que o governador Fábio tem procurado estimular a geração de emprego e renda segundo o Caged vinculado ao Ministério do Trabalho só em 2023 foram gerados 13.380 novos empregos iniciamos 2024 também com saldo positivo nos meses de janeiro e fevereiro de 2024 o estado de Sergipe registrou saldo positivo de 2.423 vagas com carteira assinada segundo o Caged além disso Simão Dias recebeu no dia de ontem a quadragésima obra da educação foi inaugurada a quadra de esportes do centro de referência da educação de jovens e adultos professor Marcos Ferreira fruto do investimento de aproximadamente 2 milhões e meio de reais sendo entregue antes do prazo previsto por fim senhor presidente gostaria de ressaltar dois anúncios importantes também realizados no dia de ontem o primeiro foi realizado pelo Ironman e a Unlimited Sports que escolheram Aracaju como sede para provas do circuito Itaú BBA Ironman 70.3 a competição acontece no dia 24 de novembro deste ano em nossa capital encerrando o circuito que inclui também as cidades de Florianópolis Rio de Janeiro Fortaleza e São Paulo o Itaú BBA Ironman 70.3 Aracaju Sergipe contempla um percurso de 1,9 km de natação 90 km de ciclismo e 21 km de corrida deputado Luizão já pode começar a se aquecer a prova terá etapa de natação realizada em um rio na foge do Vaza Barris onde também será montada a T1 no ciclismo serão realizadas três voltas num trajeto praticamente plano com muito vento e calor chegando na praia de Atalaia ali estará montada a T2 o Ironman Village e a chegada a corrida será toda pela orla com o público podendo acompanhar de perto os participantes e já é possível se inscrever por meio do site www.ironmanbrasil.com.br já o segundo anúncio está na melhoria da arrecadação estadual no primeiro trimestre desse ano que garantia um volume de recursos transferidos pelo governo do estado para os 75 municípios de 12,29% maior que no mesmo período do ano passado com isso foram destinados mais de 403 milhões de reais para os municípios um reflexo do bom momento vivido pela economia sergipana e retratam o trabalho que tem sido desenvolvido para coibir práticas de sonegação e garantir a concorrência leal além disso é necessário reconhecer a atuação da secretaria de estado da fazenda para melhorar o ambiente de negócio de sergipe não apenas atuando na modernização da legislação como também adotando medidas que auxiliam quem empreende em nosso estado muito obrigado senhor presidente antes de encerrar a sessão eu quero aqui deixar registrado nos anais dessa casa que hoje 9 de abril é comemorado 154 anos da emancipação política da cidade de Arauá cidade da qual eu tenho um carinho muito grande por esses 154 anos de existência quero parabenizar o prefeito Fábio Costa esse prefeito que é considerado um dos melhores prefeitos do estado de sergipe que vem conduzindo a cidade de maneira brilhante sempre atendendo as necessidades da população portanto fica aqui registrado nos anais dessa casa os 154 anos da cidade de Arauá portanto parabéns a todo o povo de Arauá antes de encerrar a sessão queremos comunicar outra para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão e aí a sessão e aí Legenda Adriana Zanotto